E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E a primeira coisa, como sempre, é a previsão do tempo, né? Porque... A gente tem que sempre estar de olho nisso. É, o seu milho tá quase nascendo, ó. Eu acho que assim tá bom, né? Caramba! Caramba, eu tô sem nenhuma ferramenta! Ah, eu tava arrumando a caixa, esqueci. Desse pequeno detalhe. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Toma! Toma! Você precisa ser o queijo, né? Deixa eu voltar pra ela. Vamos ver esse broche aqui, né? Putz, joga no chão. Tá, vamos lá. Vou colocar já na cesta. Fica mais fácil. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Mas eu tenho que levar vocês pra cá, caramba. Não precisa obedecer. Sem nem fugir, viu? Ó. Tá, a primeira ovelha. Ixi, já tá grande? Caramba, olha o estrago que tá no... No pasto. Vou pegar todos os leite aqui. É, tá todos aqui. Não, mas cachorrinho, já sei o que a gente vai fazer hoje. Só preciso pegar uma coisa que tá aqui dentro. Não, mas hoje é quarta. Não, hoje é quarta. Vamos. Vamos. A gente tem que passar um pouquinho antes na igreja. Caramba, eu tô... Caramba, eu tô... Com as unhas ainda. Caraca. Não vou melhorar, não? Caramba, eu tô... Caramba, eu tô... Caramba, eu tô... Caramba, eu tô... Vai mover maldição. Ok. Cadê o cachorro? Ô cachorro, você não pode ficar andando por aí não. Cadê que o quadro eu te acho? Deixa eu pegar isso aqui, que isso aqui vai ser útil depois. Vamos, plaquinha. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aumentar nosso recorde. Só para aquecer agora, o primeiro. Ai, vamos lá. Puts, pegou no vermelho, ele não vai conseguir alcançar. Eita! Tá, vamos jogar só devagarzinho então. Caramba, se vira ele pulou. Caramba, parece que essa barra não aumenta nunca, né? Seria bom se desce para jogar em uma... Na fazenda também, né? Não precisa ter que vir até aqui só para isso. Aí vamos para casa. Ajudar os gnome com... O negócio lá. Também enquanto eu estou gravando eu estou... Passando os jogos que eu acho indo para o computador então... Como é que fala é... É compreensível aqui, Trave. Mais de 3GB de jogo para cá então... Depois você tem que testar um por um para ver qual está funcionando, qual não está. Aqui tem essa também, né? Tudo bem. Tudo bem. Eu não me sobre... Eu esqueci que eu não posso mudar assim... Eu não posso mudar daquele jeito que eu estava mudando. Enquanto eu tinha uma amaldiçoada na mochila. Vamos ver... Qual o cavalinho? Sai da frente. Ou melhor... Vamos andar nele... E a gente vê... Tá... Aqui. Beleza. Esses foram? Foram. Foram. Não. Amanha sol também, né? Bom. Então... Hoje eu vou para a cama cedo. Outra olhada na previsão aqui... Chuva... Chuva não, sol. De onde eu tirei chuva? Oh, mulher! Fala aqui comigo! De onde eu falar, sei o que ela tá levado com o Stu... Au, au! O gel da leite... Dadá... Um fala Dadá e o outro fala que adora. Último dia deles aqui. Caramba! É, preciso de tempo ainda, né? Acabando os animozinhos sobre as nove... Então até lá eu vou... Ué! Ah tá! Pensei que tinha enchido. Vem! Vou lá pra cabana deles. Vou pedir mais ajuda. Mas antes... Ovo... 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 Cara, mas essa música gruda na cabeça. Vai ser você. 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 E você. Me ajude... Regar. Isso sempre parece para regar, né? Deixa a colheita comigo. Os animais também, né? Até se eles não cuidam de animais doentes, então... Mas não serve no momento. Vou voltar logo porque temos uma colheita aqui, né? Temos ainda animais para cuidar também, né? Deixa eu deixar regar. Senão eles vão terminar lá e vão vir e me encher o saco aqui. Então... Vou pegar todas essas aqui. Pera aí, já me esticou as galinhas? Deixa eu ver. Estravou. Está travando. Entendi. Eu acho, investigations, mudou-se. Você também deixei lá. Eu acho que estamos agora. Tá travando? Sim, eu sei. Eu tirei pouco. Onde vai esse pra dentro? Caramba, será que fecha? Fecha. Fica. Fechando setenta. Sim, combina os piscinhos na regra. Não quando eu estou cansado. Como começou ao pior. Quem veio ficar com times? Não se tá cansado. Não, mas não, não. A cidade que não estava ocupada. Saiam da frente É porque não deu tempo de eu chegar aí, caramba Aqui, ó Caramba, eu tô correndo aqui Quanto tempo pra pegar os negócios Ah, você não fez nada Deixei correr pra contratar mais anões, caramba Pra não Caramba Bem, eu vou parar porque já tá travando muito Mas antes Tirar o leite das vacas aqui, né E guardar Acho que é você a última, né Dá uma olhada É, foi tudo Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe Se inscreva se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu